Música 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 Bem-vindos ao nosso canal! Amém. 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 N Properties, Número Zero, Ben Serrell, C Orwell, Número 30, Kimball Watz, Número 11, Jorge Anderson, Número 42, Jacob Qune, Número 50, Gary Jackman, Número 14, Hayden Davis, Número 2, Cade Morrison, a log captain coached by Sheila Swartzen. E agora, para o Bridgeland Rare Box, study lineup. Número 3, Andrew Conocchi. Número 8, Eric Nguyen. Número 14, Tana Colleen. Número 50, Jason Clirton. Número 22, George Huffins. Número 5, George Smart. Número 6, Jackson Fudge. 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 Número 7, Jackson Fudge. Número 7, Jackson Fudge. Número 7, Jackson Fudge. Número 7, Jackson Fudge. Aplausos Sol sc toy Aplausos 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 and on Obrigado. Amin Jed were up for novo. Alecson Perry. Edward Ostary. Catr fluke. Nein. Maria Ostaya. Obrigado. 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 Vamos lá! Obrigado. 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 Estar. Duda. Obrigado. . 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Obrigado. 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 LEGENDAS PEDRO ESTEVES Vamos lá, vamos lá. 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 TEMPOR TEMPOR Aplausos. 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 Bajo…. Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos Rydelle Aplausos Cheyenne Sreemie Conditioning Aplausos Aplausos Pteyl Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 We would like to welcome our Superman of the Game. She comes to women's volleyball, she comes to men's volleyball. Now we're gonna welcome Cheryl Hare. Waiting for our Cheryl Hare. She's just going to see her and watch the game. And Cheryl, you can win. Nothing. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 3, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Obrigado. 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 Aplausos Aplausos O que é isso? Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Aplausos 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Aplausos 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 Boa noite. 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 Se inscreva. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.